R$ 5,37 Vê se pega mais um? Ih, pegou mais um, gurizada! Eita, pega! Ah, escapou! Eita, pega! Rapaz! Meu Deus do céu, gente! Tá tomando linha! Vem aqui Vamos bater um isca aqui, ó Eita, pega! Já grudou! Já grudou, gurizada! Rapaz do céu! E foi pro meio do mato Que explosão, gente! Olha isso! Rato da areia azul! É eles! Eu vim atrás deles mesmo Olha aí, pessoal! É de vocês que eu vim atrás É de vocês que eu vim atrás É de vocês que eu vim atrás Agora eu tô com o quadro aqui, ó Agora não escapa É de vocês que eu vim atrás É de vocês que eu vim atrás Ah, o alicate não veio Olha aí, ó Olha o tucunarezinho vou sair daqui da beira da margem aqui que é perigoso olha aí pessoal, tô com um areia azul, ui, caiu, foi embora, tá bom, vou tentar pegar outro ali vixi, o jacaré é de novo bateu, bateu, olha aqui, bateu, bem aqui embaixo oi, eita, rapaz do céu, ui, ui ué, o que que é? ui, ah, tô com areia, o país é forte demais, cara o jacaré vai vir aqui, o jacaré vai vir aqui, o jacaré vai vir aqui, cara o jacaré vai vir aqui, dá nojo rapaz, o bicho é forte rapaz, 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 rap Vou sair para cá que o jacaré está aqui Olha aí pessoal, mais um tucunaré azul Cara, esse peixe é muito gostoso de pescar Olha aí galera Tucunaré azul Calma Muito bonito Olha aí Ô bichinho chato Sai daí Sai daqui cara, sai daqui Sai daqui Ó, ó, ó Peguei aqui, peguei Peguei aqui o negócio aqui Peguei o negócio aqui Meu Deus do céu Até meu lambari Olha Meu Deus do céu Pira-putanga Peraí, calma, 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 calma Olha o jacaré ali Olha o pessoal, abre a pitanguinha Olha o tamanho dela Soltar ela aqui Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali É grande Meu Deus do céu O que que é isso Meu Deus do céu, gente Vou confirmar aqui Tá confirmado 45 do segundo tempo O que que é isso aqui Ué Meu caralho Eu acho que é um caralho Isso aqui Peraí Ah, é o acará Eu acho que é um acará Né, pessoal Você sabe o nome certinho Desse peixe aqui Caraboi, acará Não sei Vamos ajeitar aqui As coisas aqui Poxa Até que tem peixe aqui Calma Calma Olha ali, pessoal Que peixe bonito Olha esse rabo dele Eu coloquei o alicate aqui Na boca Só pra tirar Olha aí, pessoal Que peixe bonito Olha esse rabo dele Show de bola, hein Olha aí, galera Fazer a soltura dele aqui Foi pra vida Dá pra colocar a mão na água Não, nem a câmera Porque tá cheio de jacaré Que peixe bonito Ui Aqui, ó Bem aqui na cara Eita, pega Que que é isso, meu pai Ui Ui Ai, acabou a bateria da câmera Acabou a bateria da câmera, pessoal Olha a briga, olha a briga Olha a briga Acabou a bateria da câmera Aqui não Aqui não Outro tucuna Outro tucuna Rapaz, acabou a bateria da câmera Só tô com a câmera de trás agora Ainda bem que tá filmado Show de bola Trazer ele pra cá Nossa, olha só como ele fica azul na água Que coisa mais linda Que coisa mais linda Meu Deus do céu Fica bonito, hein Ele é forte, cara Rapaz do céu O bicho é forte Ah, ele vai escapar de novo Vai escapar Não quero que secapa Abra a boca Abra a boca Só pra seguir pra foto Abra a boca Vou pegar nele Tá na mão Tá na mão Sempre quis fazer isso Pegar um tucunaré assim, ó Olha aí, pessoal Show de bola Realizando o meu sonho Cara, eu era doido pra pegar esse peixe Ele é bruto mesmo Ele é forte O azul ainda, hein Cara, que show de bola E a minha câmera acabou a bateria A câmera da cabeça acabou a bateria Só tô com a câmera de trás agora Show de bola Rapaz do céu, olha isso Foi com a vida Agora que o vento parou Deu uma trégua Tá ficando bom Mas tá escurecendo, né Tem que ir embora Que hora que é agora 5,37 Vê se pega mais um E pegou mais um E pegou mais um, gurizada Eita, pega Ah, escapou Eita, pega Rapaz Meu Deus do céu, gente Tá tomando linha Eita, pega Eita Rapaz do céu Eita, pega Porque esse é grande, cara Meu Deus do céu Cara, tô com o maré é massa demais Você tá doido Cara do céu Cara, olha o tamanho desse, gente Olha o tamanho desse Rapaz, tá só na pontinha Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Olha só que bonito Bonito é bonito demais É bonito demais Calma, calma Só abre a boca Só abre a boca Outro Ô, tutu com o marézinho Cara, o bicho é bruto O bicho é violento O bicho é violento Tomar cuidado aqui Rapaz do céu Calma, calma, calma 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 Calma, calma Calma Nossa senhora Olha só, pessoal A nave Cara, que bonito Cara, que peixe bonito Olha isso Que peixe bonito Esse peixe é lindo demais Que pescaria massa Faltou os parceiros aqui, hein Rapaz do céu Olha isso, pessoal Mais uma vez Olha isso Tô com o maré azul Show de bola Vou soltar ele aqui Vai pra vida Tamo junto Valeu Cara, o bicho é forte Opa O bicho é forte Forte, forte demais Pessoal, é isso aí A pescaria foi essa Tocunaré Nunca tinha pego Tocunaré Gostei demais Ó, ele está batendo ainda E é isso aí Tamo junto Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Comenta, compartilha E para participar do sorteio Primeiro link na descrição Lá no meu Instagram Beleza? Tamo junto E até a próxima Tocunaré 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 Tocunaré